Ops! Quando você jogar ele lá pra cima, você vai ver o barulho das pedras. Vinte e dois, é isso? Vinte e dois, é isso? Vinte eira, né? Pô, o carro vai ficar massa, hein? Aê, detonou os dois aí. Olha ele aí, aqui Moreno, do canal Arcadia VG Games. Estamos aqui, Ultimate Mortal Kombat, na presença do nosso amigo, mestre Marcelo Pereira. Tudo bom, Marcelo? Estamos na casa aqui do nosso amigo Rogério. Tudo bom, Rogério? Camisa top aí do Arcanoide. Show de bola. Hemenagem ao jogo, amigo. Aí é clássico, hein? Aí é clássico, hein? Hemenagem ao jogo. Aqui, vários arcades tops aqui, ó. Inclusive, Arcanoide tá aqui, ó. Original. Chevius. Você vai jogar qual personagem aí? Porém, eu vou jogar com o Cabal. Cabal, o empalador. Vou na torno pequeno, só pra fazer uma gracinha dele, viu? É, só um arroz de feijão. Pra apresentar o gameplay. Arroz de feijão básico. Olha lá, cabalzinho é top. Esse foi outro personagem muito bem feito na Mortal Kombat 3, né? Além do Nightwolf. Além do Nightwolf... A Mortal Kombat 3, eles são muito personagens interessantes, né? É, a Sindel também. Olha no espaço. É. O Hemenihter. A chúng tá cozido. O Hemenihter. O Hemenihter. A chatroomaaahah. O Hemenihter. Olha os passos Olha o Nightwolf Engraçado, o Nightwolf com o dedo começa no pé Aí é o pé junto Olha o que Olha o que Boa Boa Na Mortal Kombat 3 tinha infinita dele Dá pra fazer infinita Dá, dá pra fazer infinita Aí eles corrigiam Faziam o compo, jogavam pra cima Ele fazia a serra debaixo Aí a pessoa cai em cima da serra Ele corria na corrida Desse jeito aí fazia o meu pé Dava o compo, chamava a serra Corria, dava o compo, chamava a serra Vai 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 E aí E aí E aí E aí E aí Não está perdendo não, cara Boa, boa Rogério, você tem esse arcade aqui há quanto tempo? Não sei Eu já chamei de 2015 Tem 17 anos Esse arcade tem 17 anos, Marcelo 17 anos? Essa é a imagem aí Nossa Aê, meu irmão Quantas pernas vai cair ali Tem muito detalhe o som, né? É Quando você jogar ele lá pra cima, você vai ver o barulho das pedras 22 hits 22 hits ali, você pega de um canto e leva pro outro, hein? É latado Ele tá fazendo um combo 27 hits Segurou? Segurou? É legal essa palavra que ele fala aí Do race Do race Paul O que é que fala? Fala Sous-te-ri? 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 Vou descrever aqui É parecido É parecido isso aí É parecido isso aí É parecido isso aí Oi? Oi? Olha o Clíster Meio O nosso amigo Clíster Meio Ele comentou uma... Ao Recurso Pedagógico Ele comentou um vídeo que eu mandei lá Tem, acho que uma semana ou duas Aí depois também O que é o Clíster Meio? É aí O Clíster Meio É aí O Clíster Meio E aí Ele vai fazer o Arquete Ah, aquele aqui do lado, hein? É aí Mas tem as laterais cortadas Pô, massa Tem que levar a TV lá E a TV pesa pra caramba Eu vou botar a TV inteira Inteira, né? Pô, então vai ficar massa, hein? Aê Detonou os dois aí Já deu o problema Sem aparecer No tempo, né? Eu acho engraçado essa peca de trigo É É É meio engraçado, né? Você Ganha do segundo sem lutar contra ele Opa É É É É É Tchau Mô 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 o terror da criançada é para a época que esse arquivo foi lançado quase ninguém passava dele tem uma técnica na época é perfeita é porque a gente tá filmando aqui que o celular mas quem tá vendo aqui agora tô vendo uma série roger aqui a imagem está melhor do que a imagem está no celular você tá vendo aí mas está perfeita nem disso mas perfeita mesmo é a resolução máxima vista no jogo retrô ultimate mortal kombat nessa tela com certeza e o brilho né cara o brilho é fenomenal o brilho é o brilho é o brilho no os detalhes do pessoal o chocan se falou o anão que cresceu ae garoto show de bola hein parabéns hein caramba hein mestre marcelo pereira arrebentando a máquina aqui o brilho é o melhor queijo do brasil uma só filhinha o sol de bola detorou geral aqui com cabal chocan nem respirou chocan chocan viu genézio vai escolher qual opção aí assim eu vi também e aí o e aí Beleza, cara Essa calda da Acho que só é uma grande Uma grande só de uma revolta Aí, meu irmão Mandou o AirMac pra onde? Pra bala Pra bala, meu irmão Isso aí Isso aí, parabéns, Marcelo Excelente gameplay E aí, o que você achou do arcade? Tá provado? Sinceramente, desde os anos 90, eu nunca vi uma máquina Com resolução igual essa E olha, eu já vi muito arcade Nem mesmo a original Vamos perguntar pro Rogério, qual é o segredo? Qual é o segredo de ter o melhor arcade do Brasil aí, cara? Aí, eu fui fugir da obra, né? Fugir da obra, né? É, eu fui fugir da obra aí É isso aí, cara Parabéns É excelente Excelente, foi de bola Parabéns, a gente se vê no próximo vídeo Se inscreva no canal se der vontade Aí, a galera que programou o game Tudo bem, parece o... O Jornal e o Desirista É O Jornal e o Jornal é lento, né? É Depois que o Jornal e o Jornal saiu da equipe E o Mortal Kombat desandou É Aí virou... Assim, esses Mortal Kombat são bons, né? Mas a gente não se compara com isso Com esse vídeo Se envolveu aí na época A fase clássica, né? Ah, esse cenário aí O cenário clássico Eu não sei se é o Mortal Kombat 3 Porque tem tipo uma... A morte fica lá atrás Só que na versão do Mortal Kombat 3 do Playstation Aqui no cantinho aqui A morte fica lá no canto Fica lá no canto, né? Isso aí, eu acredito que é o Rodeus? Massa Nesse cenário aí Eles adicionaram a morte Show de bola Tá aí, show de bola Maçano Pereira Cultura Valeu, mano Isso aí Show de bola A gente se vê no próximo vídeo Se inscreva no canal Se der vontade Deixa seu like Até a próxima gravação Tamo junto! E aí Tchau, tchau!